Olá! No vídeo de hoje vou-vos falar sobre qual o material necessário para poderem realizar um desenho técnico. O material, de facto, não é muito, sobretudo porque estamos a falar de um desenho técnico realizado à mão. Vão precisar de uma lapiseira, vão precisar de uma régua ou um esquadro e vão precisar também de um compasso e, obviamente, uma borracha. Os desenhos serão feitos, neste caso, sempre a lápis, pelo que não se torna necessário a utilização de canetas técnicas com tintas específicas para desenho, porque iremos também desenhar em papel normalíssimo, papel dito IOR, como bem que seja um papel com alguma gramagem, 90 será o mínimo dos mínimos, mas se conseguirem arranjar com um bocadinho mais de gramagem, melhor. O papel deve ser branco, iremos utilizar, na maior parte das vezes, folhas A4 e, em determinadas situações, podemos usar também folhas A3, no caso de desenhos que, assim, o exijam. Vamos, então, iniciar e vou-vos começar por mostrar, então, o material. Não é um material que possamos dizer topo de gama, mas é um material com alguma qualidade. Isto porquê? Porque o material fraco irá dar origem, inevitavelmente, a um desenho técnico com um traço, um rigor de traço fraco, ok? É importante que o material seja de qualidade razoável e, aqui, especifico, concretamente, todo o material. Se a lapiseira for fraca, o desenho técnico vai sofrer com isso, o compasso, a mesma coisa. Se a régua ou o esquadro forem, de facto, muito fracos, acontece mesmo em que existem oscilações, ou seja, a régua acaba por não ter um perfil completamente retilíneo. Isso já verifica isso em algumas situações e, de facto, é crítico que o material tenha alguma qualidade para que possam obter o desenho com o traço que desejariam. Vamos, então, iniciar. Aqui temos o exemplo de duas lapiseiras. Um, pelo menos, devem ter uma com mina de tamanho 0,5 milímetros e uma segunda, neste caso, facultativa, com uma mina de 0,7 milímetros para o traço mais grosso. O essencial é que estas lapiseiras tenham uma ponta idêntica àquela que vocês estão a ver na imagem. Trata-se de uma ponta em agulha e é crítico para que ela encoste corretamente à régua ou esquadro. O esquadro poderá ser deste tipo. Eu gosto de utilizar este tipo de esquadro, pois ele apresenta algumas vantagens face ao esquadro normal, permite traçar com muita facilidade paralelas a uma determinada distância, entre outros aspectos que iremos ver ao longo destes vídeos que, entretanto, irão surgir. Trata-se de um esquadro de dimensões bastante razoáveis, ou seja, teremos aqui um esquadro que, de ponta a ponta, tem 300 milímetros e a qualidade deste é ótima. O compasso deverá ser idêntico a este que vem na imagem, ou seja, apresentar o parafuso que vem no meio dos dois braços. Este parafuso irá permitir uma afinação precisa do compasso, para além também de lhe conferir um aspecto, ou ajudar a conferir um aspecto muito importante, que é manter a rigidez do compasso à medida que vocês vão traçando os arcos. Este compasso, como acontece com muitos compassos mais, digamos, mais baratos, não tende a variar o raio, ou seja, os braços não tendem a abrir ou a fechar à medida que vocês vão realizando o traço. Para além disso, neste caso, e neste compasso da rótrica, apresenta uma rigidez estrutural bastante elevada, o que permite e ajuda a que esse traço se mantenha uniforme ao nível do raio ao longo de todo o arco. A borracha não precisa de ser nada especial, precisa sim de ser uma borracha branca e macia. Tentem manter um dos lados da borracha com as arestas vivas, isto porque é em caso de necessidade poder apagar pequenos pormenores, porque a borracha com o uso vai tender a ficar cada vez mais arredondada. Isso irá retirar-vos parte da precisão necessária para apagar pequenos detalhes. E em termos de material é isto. De facto, não vale a pena fazer um investimento muito avultado em material para desenho técnico que será realizado à mão, mas também não faz muito sentido comprar um material que é tão fraco que efetivamente irá prejudicar o desenho e eventualmente impedir-vos inclusivamente de realizar um desenho que respeite as regras e as normas de desenho técnico. Assim sendo, espero que tenham gostado deste vídeo. Se querem receber uma notificação quando um novo vídeo for colocado, não se esqueçam de clicar em subscrever. Até à próxima!